E aí, pessoal? Eu sou a Bela Gil e tô aqui com a minha irmã, Preta, pra um desafio. Inspirado na nossa série Em Casa com o Gil, Prime Video chamou a gente pra um jogo. Quiz das irmãs. A gente conhece mesmo uma outra? Será? Vamos descobrir agora com essas perguntinhas. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todo mundo. Bora começar? Bora. Então vamos lá. Qual o signo da Preta? Qual a música do pai que a Bela mais gosta? Ah, pô, essa é fácil, cara. Desplanado pra todo mundo. Um, dois, três, e... Todo mundo já sabe, né? Ah, essa é verdade. Tá no primeiro episódio. É a sua música escolhida pra que você defende. Mas olha, é uma das minhas músicas preferidas também. Que eu amo. Que eu amo. Natural Da jangada do coqueiral Do pescador De cor azul Bela visão Cartão postal Sabor do mel Vigor do sal Cores da pena De pavô Cenas de uma vibração total Música a gente sabe, mas e o disco preferido da Bela? Carpreula Caraca Eu vou botar dois, porque eu não tenho um preferido. Nossa Ai, botei três, Alô. Tô brincando. Vamos lá. Não sei, eu chutei, porque acho que a gente nunca conversou sobre isso. É, pois é. Sobre o disco. O disco. Vamos lá, um, dois, três, e... Acertei! Primeiro que eu pensei, foi o primeiro que você escreveu, tá? Gente, muito irmãs. Muita irmãs. Ai, desculpa, gente. Os Kardashians não têm essa cinturinha. Por que você passou em quanta? Porque... Porque é um disco cabeca, que gente cabeca assim, gosta. Você é cabeçuda. Assim, é um disco bem específico, assim, não é, ele não é tão pop, tão popular, tão... Como você é uma pessoa assim, achei que você gostava. Diz pra gente uma frase que a preta sempre fala. Uma frase que a preta sempre fala? Ah, eu já sei. Já. Já. Ah, também. É. Eu fui mais pra vibe bordão. É. É. Pra vibe, tipo... Isso aí, né? Mas hashtag dica. É. Dica da preta. Você tem a razão. Eu botei babado, confusão, guetaria. Mas é, também. Bafo. Ai, é bafo. A louca. A louca é vírgula. É. A louca. Qual é a comida preferida da Bela? Ah. Fala com cúrcuma. Fala com melancia. Fala com cúrcuma. Fala com melancia. Valeu ponto pra mim. Valeu. Tem um game? Meio ponto. Meio ponto. Meio ponto. Tá bom. Obrigada, Bela. E a comida favorita da preta? Nem coube. Não sei se tá certo. Nem coube. Ai, você é chique. Escreviu esse mudo. Escreviu esse mudo. M2F. Você escrevia brasileirada. Eu sou a doida do creme de leite. A Bela já fez estrogonofe pra mim com creme com leite de amêndoa. É de cogumelo. De cogumelo. Que ficou uma delícia. Ela já fez umas três variações de estrogonofe pra mim. E ela já me provou que dá pra fazer um estrogonofe super saudável. Basta você substituir. É um mudo de tomate dilatado por um tomate fresco. Você gosta de coisa... Cremota. Você gosta de prato cremoso. Ela gosta de tipo... Queijo. Macarrão. Quatro queijos. Aquela carne com molho branco. Hummm. Estrogonofe. Com maionese. Pra minha felicidade, um dos pratos que eu mais amo que ela faz é um salpicão. Ah, é um salpicão. De tofu que você jura que você tá comendo frango. Só que não tem frango. E a maionese é de castanha. E é de castanha. E é uma delícia. Esse eu pedi pra ela fazer. E vocês vão assistir na série. É verdade. Já assistiram, né? Já assistiram que a série já tá rolando. Se não assistiu, tá de bobeira aí. Tá de bobeira. Você ainda assiste a série e ainda pega umas receitas na tela. Porque eu nunca vi, gente. Nada igual. Ela passa a série cozinhando. É bom também deixar claro que não existe esse tipo de exploração na família não, tá? Preta, o que que você não sai de casa sem levar? Obviamente. Estou sentada no celular aqui nesse momento. Imagina. Gente, não dá. Eu sou uma mulher de negócios. Eu tô aqui vestida de executiva perua. Bela, o que mais te deixa constrangida no dia a dia? No dia a dia? Constrangida? Caraca. Tem uma coisa que eu não gosto. Com você? Com você mesma? É. Tem uma coisa que é... Ah, na vida, assim. Tipo, você vai pra um lugar. Você vai encontrar pessoas. Ah, peraí. Tem a ver com o tempo. Tempo? Isso aqui que eu escrevi não é verdade. Já vi que... Ah, enfim. Não sei. Isso aqui não é verdade. Também vai parecer que você é antipática, não é? Ah, pô. Deixa aí. Deixa aí. Quero ver. Foi a primeira coisa que veio na sua cabeça. Não, porque você tá falando de que deixa constrangida. Mas aí eu escrevi que não é. Ah, entendi. Eu vou errar essa, porque eu não tenho nem o que chutar. É difícil essa. É. Mas é me atrasar. Ah. Eu não gosto de chegar atrasada no seu lugar. Eu também não. Detesto. Assim, na verdade, eu não gosto de deixar a pessoa esperando. É, você nunca me deixou esperando. É, você nunca me deixou esperando. Difícil essa, né, gente? Essa até eu tive que pensar. É. Tudo bem. Prime Video tá torcendo pro seu time. A vida é feita disso, de escolhas. Preta, qual é a sua característica que você mais gosta de você mesma? Ah, eu já sei, cara. Ah, sei lá, gente. São tantas, mas não sei se a gente vai acertar. Ah, você é leonina, você não tem problema de falar bem de você mesma. Ah, é verdade. Ah, tipo... São primos. São primos. Eu acho que ela merece um ponto. Eu acho que ela merece um ponto. A Preta é, tipo, uma das pessoas mais generosas que eu conheço. Eu acho que ela merece um ponto. Oficial. Porque eu botei a acolhedora nesse lugar, porque... Olha como é. Aquela terapia das Gils. Terapia das irmãs, Gil. A acolhedora é uma coisa que você... É mais fácil de você falar que você é. É por isso, é generosa. Generosa é muita metida. Ah, eu sou generosa. Que generosa. A pessoa que assume que é generosa não é generosa. E, Bela, qual é o membro da família que você mais conversa no dia a dia? Eu acho que isso é normal, né? Na fa... É. Minha mãe. Até eu. É verdade. O membro que eu mais converso na família... Fora o... É, o Francisco e o Rodrigo. E a... Só é com a sua mãe. Sei nem como é que ela dá conta, gente. É? É muita gente. Keeping up with Flora agora. Keeping up with Flora. A Flora é a Kris Jenner. A Kris Jenner... Ela é... Ela é a produtora da série. Ela que organiza tudo. Ela que tem ideia. Ela que lança... Ela que tem ideia de fazer os cosméticos da Kylie. Ah, então é total. Ela que tem ideia de fazer a linha de não sei o que da Kim. Então é... Dona Flora. Total. Keep up with Flora, Jill. E aí, pessoal? Gostaram? O que vocês acharam desse... Desse jogo? A gente realmente se conhece ou não se conhece? Enfim... Descobriram alguma coisa sobre a gente que vocês não sabiam? Ó, deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa dinâmica. Se vocês gostaram em assistir a série. Se não assistiram, já corre pra assistir, né, Bela? Corre lá. Assiste no Prime Video. Aproveita e compartilha esse vídeo com todo mundo. Ativa o sininho, comentário. Faz tudo o que tiver que fazer. Porque a gente quer a terceira temporada. A gente quer. A gente quer. A gente já tá caminhando pra segunda. Mas também é importante. Porque vocês podem deixar aqui nos comentários o que vocês esperam pra essa segunda temporada. Pois é. Né? Porque a gente ainda não gravou. Estamos começando a gravar. Então ainda dá pra vocês falarem. Preta, Bela. Ô, fala isso, fala aquilo. É. Vai que vocês não queriam a preta numa praia de nudismo. Ah, na França. Seria. Óbvio que poderia. É? Obviamente. Tem praia de nudismo. Viu? Que é natureba real, oficial. Ai, em Prime Vídeo, bota aquelas tardes assim, ó. Exato. Ai, eu quero já. Você me leva. Tu vai ficar pelada também? É, eu vou, mas... Ih, pelada ou corrigiu. Aliás, pra ver quem da família vai. Como assim? Caraca. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.